Você sabe que eu não costumo colocar um vídeo a esse horário, às 6 horas da tarde. Você provavelmente está aí, pronto para jantar, cevar o seu bucho. E hoje, eu sou surpreendido com uma série de perguntas. E aí, Nando, você vai participar do reality do Flow? Olha que porra é essa de reality de Flow. Não, eles estão ganhando um reality agora. Vai se chamar A República. E como é que é isso? Eles vão colocar diversas pessoas com opiniões de políticas divergentes, mas que querem um Brasil melhor, confinados dentro de uma casa, para entreter as pessoas e fazer essa casa funcionar enquanto discutem política. Eu falei, mas que arrumação que este povo do Flow decidiu fazer agora. Será que eu participo disso? Será que eu participaria disso? Vamos conversar a respeito dessas coisas com vocês hoje. Antes, gostaria de avisar a todos vocês, já falei diversas vezes, a experiência do dinheiro à liberdade, que é a melhor experiência em educação financeira para investidores, termina hoje, à meia-noite. E você vai se arrepender muito se não participar. Termina hoje, à meia-noite. A próxima oportunidade, talvez só em 2025, se eu estiver vivo aqui e passar raiva, não sei se eu chego lá não, mas vamos ver. O link está no comentário fixado e na descrição. E você pode agora mesmo clicar nesse símbolozinho aqui, da direita da tela, onde está um chatzinho amigável. E já aparece, olá, está com alguma dúvida sobre a experiência do dinheiro à liberdade? Fale com o nosso suporte aqui no chat. Se a gente está com dúvidas, clique no botão abaixo para falar com o nosso suporte. Fora que a página tem todas as dúvidas que você poderia ter. Participe, porque isso não é um custo, é um investimento para a sua vida. E desse investimento, eu garanto que você nunca vai se arrepender. O link está no comentário fixado e na descrição. Termina hoje, à meia-noite, sem choro nem velho. Vamos voltar ao assunto do Flow e da República. Quando eu vi lá o Igor, ele chamou lá a nova CEO do Flow e o antigo CEO do Flow. Quando começa esse negócio, com esse papo de CEO, prequiteou e o carcereiro, você fala assim, meu irmão, o negócio se torna muito grande e você perde a tua autonomia de fazer diversas coisas. Afinal, dentro de uma empresa que tem um CEO, um prequiteou, você tem muitas coisas para organizar, organizar, muitas coisas para gerir. E você não é responsável mais sozinho por aquilo que você fala. Não, tudo aquilo que você fala vai refletir em toda a equipe que trabalha com você. Fora isso, os custos são imensos. Estão indo lá para um escritório na Berrim. Ela já falou, eu sou aqui da PepsiCo. Vou chamar meus amigos do mercado financeiro como patrocinadores e tudo mais. E quando começa a entrar a caralhada de patrocinador, meu irmão, você começa também a restringir, porque o próprio Adam Smith dizia o seguinte, o mercado é pacificador dos ânimos. Significa que a própria BIS, por exemplo, nem a Kit Kat, queria se ver, nesse momento agora, como exemplo, envolvida nessa política toda. Eles só querem vender a porra do chocolate que você enche o seu bucho e cresça suas tetas de gordura hidrogenada. Não quer se ver no meio de uma briga entre espertinho e gado bolsonarista e gado de Lula também. Não quer, só quer vender a porra do chocolate. Apesar do CEO, do priqueteou da BIS, que é a Mondeleza, né? Participa também do conselhão do Papai Lully, que é o que é sono. Quando a empresa começa a crescer nessa proporção, você começa a perder também a tua autonomia de fala e de ideias. Isso é complicado. O Monarque foi expulso da própria empresa que criou justamente por causa disso. Os patrocinadores falaram, não, meu irmão, isso aqui não vai dar, não. Este cono aí não vai ficar, não. Tira esta porra daí. Tirou a porra do Monarque. E aí o Monarque quis dobrar a aposta, só foi se ferrando, dançando como um louco em um tiroteio de canalhas autoritárias, que é o que vive o Brasil hoje, né? E o próprio se fudeu. Não foi por falta de aviso, mas se fudeu. Agora, por outro lado, eu admiro bastante o Igor de querer sempre crescer mais, até porque os podcasts hoje em dia estão entrando cada vez mais em declínio, né? Em declínio de views, em declínio... O próprio YouTube em si está entrando em declínio, né? E aí ele chega com uma nova alternativa, colocando lá a pessoa para ser a CEO e crescendo muito as coisas. E aí, por um lado, isso aí é extremamente louvável. Agora, eu sinceramente falando aqui por mim, eu não participaria de um diabo desse aqui, nem fudeu. Mas nem se chegasse aqui com uma proposta de 130 milhões, eu participaria de uma porra dessas. Porque nós vamos ser bem francos aqui. Brasileiro não quer ver discussão ou diálogo sobre como transformar um Brasil num país melhor. Brasileiro quer ver putaria. Putaria. Então, se vão assistir, vão assistir, por exemplo, Mamãe Falei participa. Aí tu quer ver o quê? João Diz Manoel sai do cacete com Mamãe Falei, porra. É isso aí que tu quer ver. Tu quer ver Cauê Moura descendo a bolachada em Mamãe Falei, ou no King Cataguino, ou Renan Santos. Renan Santos vai lá, participa do negócio, ou quer ver a bolacha? É isso que você quer ver. Você quer ver a putaria. Você quer ver um xingando o outro, ali pra você comentar no dia seguinte e cancelar algum. Você quer interpretar diferente aquilo que um cara falou, né? E aí depois taxar o cara de bicicletista, de bostista, ou qualquer coisa do tipo, para cancelar ou para destruir. Então ninguém quer diálogo não, meu irmão. O povo aqui gosta da putaria. Uma coisa que foi bastante importante pra mim, e depois de ter conversado aí com pessoas que fazem a política brasileira, querendo ou não, né? Eu vi que político é só um bando de bosta. Os políticos são um bando de bostas que te usam como uma marionete, que te usam como um pião em um jogo de xadrez, onde pra eles só interessa o que eles podem tirar de você. Não o que eles podem dar. O que eles podem sugar até a porra da última gota. Esses políticos que nós vemos em Brasília, eles não são alienígenas que chegaram ao país. Não, eles são reflexo da mediocridade imunda deste povo subserviente. É isso que o político brasileiro é. É o reflexo de um povo semi-analfabeto, bestializado, que só quer saber de putaria. Então se a galera vai assistir esse negócio de A República... Cadê? 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 Não, vamos ver essa daí. É Tabatamarau? Vixe Maria, Tabatamarau vai tomar banho. Vamos ver se Tabatamarau vai tomar banho. Agora, 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 agora. É assim, meu irmão. Vamos ver, vamos ver. Ih, olha só, olha só. Mamãe Falei, mamãe Falei. Ainda bem que... Põe a mamãe Falei nessa casa aí, nessa república. Porque se deixarem ele ir pra Israel, a tragédia já está feita. Põe ele na república. Olha lá, mamãe Falei. Agora, 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 é isso que a galera quer saber, meu irmão. É disso que a galera quer saber. Então vocês vejam, por exemplo, o... Canal Amplifica, que é um dos canais do Flow, né? E é uma iniciativa muito legal aí do Rafael Bittencourt de bater papo de música. Se o cara não é muito estourado, meu irmão... Tá aqui, olha só, o último. Maurício Nunes, 3,8 mil visualizações há quatro dias, cara. Batalha da... Doutor Marcelo Ares e Jó Gordinho, tá aqui. André Caruaru, 14 mil... 14 mil vírus. Né? Yasmin, 18 mil vírus há duas semanas. Meu irmão, é muito foda. Hoje de manhã, meio-dia, eu quis trazer um conteúdo diferente pras pessoas aqui do canal. Alguns... Veja como o YouTube mudou. Veja como o YouTube mudou. Eu acho louvável a atitude do Igor, porque, assim, agora vamos ver aqui o diálogo, não sei, as contas aqui na casa. Não, é putaria. É que ali sai um barraco e é uma putaria. O Igor mesmo, acho que março desse ano, ele me chamou... Acho que passei com o host do Flow. Estou procurando, Nando, uma pessoa de direita que tenha se mantido coerente, né? E que não... Etcetera. Eu falei, meu irmão, não participo mais de podcasts. Eu não participo mais de podcasts. Então, imagina se eu fosse um co-host. Aí eu estou lá, perco a paciência de um cara, mando ele para a puta que é o pariu. A audiência do Flow vai lá para cima, aí chega o patrocinador. Não, este cara aí, meu irmão, não dá não. Não dá não. Manda ele para fora. Aí eu vou para fora. O Igão está tudo certo. E eu, ó, me foda. Vou para o esvoto. Então, vejam, hoje de manhã eu quis fazer um vídeo diferente. Foi um bate-papo com o Fábio Lima. Quem não assistiu? Assista. Está aqui, ó. Fábio Lima versus Nando Moura, 2023. Para você ver como é que o YouTube mudou. Este Fábio Lima e Nando Moura, há uns anos atrás, eu consegui, acho que, 1.3 milhões de visualizações. Nós estávamos tocando juntos. 1.3 milhões de visualizações. Hoje, o que é que eu recebo? Eu recebo o seguinte. As primeiras 2 horas e 52 minutos, que é aquilo que é mais importante para um vídeo. Eu recebo o seguinte. Pessoas que assistem seu canal com frequência, ou seja, o meu público está aqui frequentemente, estão demonstrando menos interesse em assistir este vídeo. E aí ele pegou a classificação de 10 de 10, que é a pior classificação que um vídeo pode tomar. E quando você toma uma classificação 10 de 10, você é rebaixado no YouTube. Além disso, eu achei que eu traria uma coisa legal para as pessoas aqui deste canal. Que seria o Fábio Lima tocando algumas músicas do Francisco Tárrega. Final do século XIX, né? Final do século XIX, as músicas do Francisco Tárrega. Eu coloquei aqui, achei que não teria problema nenhum. O que é que acontece? Eu recebo uma reivindicação de direitos do cara do putisquistão que nós falávamos que ia acontecer no vídeo. Ou seja, foi um sufoco para conseguir subir esse vídeo no meio-dia. E levamos lá o strike no putisquistão. Veja, de uma música que foi feita no final do século XIX, no final do século XIX, que não tem sobre ela nenhum tipo de detenção de direito autoral. Mas um corno achou uma maneira de ganhar dinheiro no YouTube dando strike em todo mundo, dizendo, não, esse cover aqui fui eu que fiz. E quem fez foi o Fábio. Aí vai entrar numa disputa de 30 dias, e nessa disputa de 30 dias seu canal já era, meu irmão. Já era. E aí vejam só, eu faço um vídeo aqui, chamo El, chamo El, chamo El e não sei quem lá, mas pronto, chamo El. Dá quase meio milhão de visualizações, quase 400 mil visualizações. Vamos falar a respeito da música ruim de Luísa Sunza. Aí faço o Fábio Lima, 62 mil visualizações. Do meu próprio público. Então quando eu era adolescente, eu me perguntava assim, falava assim, meu irmão, se Gugu Liberato e Faustão quisessem mudar a realidade cultural do Brasil, eles mudavam. Era só colocar lá músicos de qualidade, músicos excelentes para o brasileiro ver. Hoje eu já penso completamente diferente, e eu vejo como era bom. Não, esta mundiça aqui gosta de putaria. Tu coloca um dos maiores violonistas vivos do mundo para conversar contigo no teu canal, de uma parte importante da vida dele. O bate-papo que eu tive hoje, meio-dia com o Fábio, é incrível. O bate-papo é importante. E ele está nem aí, meu irmão. Está cagando e andando. Quer saber de chamoel, quer saber de tabaco, de alguma dessas artistas aí. Quer saber de tabaco, quer saber de preguiça, quer saber de rola. Este é um povo de merda. É um povo de merda. Parabéns você que assistiu o vídeo que eu coloquei aqui, meio-dia no canal. Eu sei que você é meu inscrito de verdade. Eu sei que você é meu inscrito de verdade. Sobraram poucos. O resto gosta só de putaria. É o meme, é a gracinha. Vocês querem me ver na república para fazer a maior putaria lá. Não é verdade? Vamos ver se eu saio na mão com alguém. Todo mundo procura, é putaria, e algo que corrobore com aquilo que elas já pensavam a priori. Esta é a mediocridade em que nós vivemos. Por exemplo, no vídeo aqui, eu tive, para chamar a atenção, isso aqui é corno no WhatsApp. Desculpa. É corno. Apareceu aqui, agora é corno. Por exemplo, eu peguei aquela guerra de chocolates, que agora a besteira é essa. É bis, ou é kitkat, ou é priquitoquete, sei lá, qualquer bosta, para falar a respeito de uma situação muito importante que é a omissão da inteligência de Israel no que diz respeito aos vagabundos terroristas imundos do Hamas. E todos viram a tragédia que aconteceu. Tive que usar o chocolate para chamar a atenção nisso. Não me aparece um imbecil falando é, você está contra Israel agora, mano? Mas o cara é burro pra cacete. Um bosta desse, você faz o quê, meu irmão? Você faz o quê? Você enfia a mão na cara de um porra desse porque não dá. O que discutir? É um mundo melhor? Um país melhor? O quê? Eu não quero que esse país me mude. Eu não quero que esse país me transforme na canalice que ele tem, nessa bosta, nessa extrume que é a politicada do Brasil. eu não quero mudar o mundo. Eu só quero que o mundo não tente me mudar. Está entendendo? Então, nem por 120 milhões de reais eu participaria de uma bosta dessas. Né? E patrocinador? Não. Esses dias o Vini, meu assessor, falou assim, ó, a Insider entrou em contato. Ah, as camisas Insider entrou em contato. Pediu pra você mandar o Media Kit. Como é? Pediu pra você mandar o Media Kit. Que Media Kit o quê, porra? Eu estou nessa merda aqui há 10 anos. Eu preciso mandar um Media Kit dizendo eu sou o Nando Moura, vejam só o que eu fiz. Fiz coisas tal e tal, 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 por favor, me patrocinem. Ô, puta que eu pariu, que Media Kit é o caralho. Eles que façam a proposta e que se foda. E precisa ser uma proposta milionária pra eu aceitar. porque eu criei as minhas próprias alternativas financeiras pra nunca precisar de bosta de patrocinador nenhum e ficar na mão deles. É isso. Ó, é isso aí. Muito bem. Mais uma vez pra vocês. O Do Dinheiro à Liberdade termina hoje à meia-noite sem choro nem vela. Parabéns aos milhares de alunos que agora participam da melhor experiência de educação financeira para investidores que existe neste país e a vida de vocês vai ser transformada. É a minha palavra, tá? E eu honro a minha palavra assim como honrei todos os alunos do DMA. Agora pergunte pra eles. Tá bom? Muito bem. O link está na descrição, no comentário fixado. É isso aí. Sabe qual a diferença entre os milionários e a maioria das pessoas? Enquanto a maioria apenas trabalha pelo dinheiro, os milionários também fazem o seu dinheiro trabalhar pra si. Eu hoje ajudo milionários a investirem melhor e organizei uma experiência chamada Do Dinheiro à Liberdade pra ensinar qualquer pessoa como investir com as mesmas estratégias dos maiores milionários. Faz a parte agora da experiência Do Dinheiro à Liberdade. Eu garanto, esse vai ser o melhor investimento que você já fez na sua vida. do Dinheiro à Liberdade. 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 A CIDADE NO BRASIL